Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sobre você e sobre toda a sua família. Ah, quantos e quantos caminhos nós temos que percorrer, não é verdade? Quantas e quantas decisões você precisa tomar isso em um único dia? Não tem como, não tem como prosseguir nesta vida, neste vale de lágrimas, sem pedir o direcionamento ao nosso Senhor. Sem pedir para que Ele nos mostre o caminho certo. Que bom que você está aqui. É justamente isso que nós vamos pedir nessa oração. Para que o Senhor ilumine o nosso caminho, para que o Senhor mostre por quais portas você deve entrar. Porque nem todas aquelas que são abertas na sua vida significa que é o melhor para você, não é verdade? Nem todas as oportunidades que se apresentam significam que são boas oportunidades. Por isso que é muito importante colocarmos sempre o Senhor à frente de todas as coisas. É justamente o que vamos fazer agora. Mas antes, eu gostaria de pedir para que você não esqueça de deixar aqui o teu joinha, o teu like. Ele é importante para que essa oração chegue a mais pessoas. Mais pessoas precisando saber qual o caminho certo a seguir. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Que mais pessoas possam encontrar esse vídeo para ter o discernimento correto. Por isso que o teu joinha e o teu like, ele é muito importante. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal. Caso seja a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal e não esqueça também de ativar o sino. Vamos então com muita fé e confiança fazer esta oração para que o Senhor, para que o nosso Deus, nos mostre o caminho certo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Tu conheces meu coração melhor do que eu. Sabes tudo sobre mim. Nada permanece oculto diante de Ti. Desde quando eu estava no ventre de minha mãe, o Senhor já me conhecia e já me chamava pelo nome. Tenho diante de mim uma escolha a fazer, mais de um caminho a seguir, mas não sei qual direção devo tomar. Não sei qual escolha é a melhor para mim e qual decisão me fará mais feliz. Mas Tu, Jesus, sabes de todas as coisas e por me conhecer tão profundamente, sabes exatamente o que é melhor para mim. Por isso, Senhor, nesse instante, eu Te peço, ilumina a minha mente. Manda algum sinal para que eu compreenda o que devo fazer. Usa de pessoas ou situações para me guiarem. Manda Teus anjos me orientarem ou abençoa a minha intuição, pois eu preciso desesperadamente da Tua direção e não quero seguir a trilha errada. Venha assumir o leme de meu barco. Venha ser o condutor de minha vida. Quero deixar em Tuas mãos essa e todas as outras escolhas que aparecem diante de mim. Confiante de que farás o melhor para mim, pois Sua maior vontade para a minha vida é a de que eu alcance a plena felicidade. Já quero Te agradecer, meu Senhor Jesus, pois estou tirando esse fardo de meus ombros e entregando em Tuas mãos. Também Te agradeço, pois só em Ti encontro o alívio e a paz para meus pensamentos agitados e indecisos. Tu és o meu Senhor e o meu Deus e creio que estás comigo, me conduzindo e me guiando e creio que a decisão que será tomada me encherá de paz e alegria, pois será guiada pela Tua santa vontade. E atenção, não vá embora ainda não, não feche essa janela, nós ainda não terminamos, é isso mesmo. Nós ainda vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai para selar este momento, para selar esta oração. Mas antes, eu gostaria de dar um recado muito importante para você. Atenção, se você gostou desta oração, se esta oração tocou o seu coração, presta atenção nesta novidade que eu tenho para te dar. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, você vai encontrar o link para adquirir o nosso livro, o nosso livro com orações poderosas para diversas situações da sua vida. Então, por exemplo, você chegou neste vídeo aqui porque você queria uma oração para que Deus mostrasse o caminho certo para você. Neste livro, você vai encontrar várias e várias orações para diversas situações da sua vida. Tem oração para Nossa Senhora, tem oração contra a ansiedade, oração para a proteção, oração pela família. Olha, são muitas e muitas orações para ajudar você a estar cada vez mais perto do Senhor. Então, não perca tempo, é só clicar no link que está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, e adquirir o seu. Ah, e só uma observação, este é um livro digital, ok? Então, ele não vai chegar pelo correio, você vai receber ele por e-mail, você vai acessar ele diretamente pelo teu celular. Muito prático, né? Agora sim, com muita fé e confiança, vamos rezar juntos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, eu gostaria que você pudesse descer rapidinho aqui nos comentários, e pudesse escrever a seguinte frase, Glória a Deus. Essa é a frase, a frase que vai marcar todos aqueles que chegaram até o fim, que foram perseverantes, ficaram até o final desse vídeo. Então não esqueça de escrever essa frase aqui nos comentários. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Estávamos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.